Música Fala pessoal, ó Hoje estamos aqui no Caldas Country Caldas Novas, In The World com Gustavo Lima Você vai curtir tudo o que rolou aqui no Caldas Caldas, viu? É nóis, tamo junto Música De pobre muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Disse que se eu continuasse ia beber Aí eu decidi que eu ia parar E nunca mais uma gota de alquear do mar No primeiro teste na balada Quando eu vi o armário ali com gelo Eu não resisti, perdi Vai, vai! Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não... Música Onde vai você, a ilha bonita te faz vibrar O não vai acabar, a noite na Ibiza te faz sonhar Onde vai você, a ilha bonita te faz sonhar Onde vai você, a ilha bonita te faz sonhar Onde vai você, a ilha bonita te faz sonhar Onde vai você, a ilha bonita te faz sonhar